Gente, paz a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal, amanhã estarei postando um novo vídeo aqui no meu canal. O tema é sobre Marta e Maria e eu vou falar sobre a prioridade mais importante da vida. Pessoal, se vocês já gostaram, se inscrevam no meu canal, deixem o seu like e ativem as notificações e que Deus abençoe a vida de vocês.